ou, pelo menos, diminuímos a possibilidade desse desconhecimento do fato. E a outra questão referente no país todo, aí nós temos que pensar que, em primeiro lugar, esse é um projeto pioneiro que pode, eventualmente, ser adotado por outras unidades da federação, eventualmente. E também, no parecer que foi aprovado, já há a previsão de que outras justiças, que não só a justiça estadual, que é a que está implantando o sistema nosso, de São Paulo, e que tem a corredoria dos registros de imóveis, mas também as demais justiças, como a Justiça do Trabalho, a Federal, enfim, existe a previsão de que essas justiças também, no futuro, possam se valer desse sistema, através de convênios que venham a ser feitos no futuro. Então, existe essa ideia de integração, sim, já prevista. Claro que não nesse primeiro momento, porque nós estamos lançando o sistema. Esse sistema passa, necessariamente, por um período de implantação inicial, mas existe já a previsão de que ele possa ser utilizado por outras justiças, sem prejuízo também da possibilidade de ser adotado em outros estados, já que a justiça comum é estadual. Então, esse sistema está previsto para o nosso estado, porque é da Justiça Estadual de São Paulo. Mas outros estados poderão vir a adotá-la também no futuro. Está certo. Doutor Zantonio, o senhor abordou com muita propriedade a imensa carga de trabalho a que estão submetidos os juízes, em especial no estado de São Paulo, que responde por quase 50% de todo o acervo de processo do país. E uma questão que parece muito clara, nesse setor onde se exige tanto formalismo, afinal de contas, o senhor está retirando um patrimônio de uma pessoa para passar para uma outra, para proteger uma dívida de um credor. Então, tem todo um formalismo, há dois processos, um processo de conhecimento, depois acaba havendo um processo de execução. E a gente observa que é possível, nesse setor, um emprego de tecnologia, a gente se valer de uma informatização. O senhor acredita que o caminho para o judiciário, de uma maneira geral, passa necessariamente para preservar toda essa segurança que o próprio judiciário confere aos atos, mas também o investimento em tecnologia? A gente conseguir dosar essas duas ferramentas? Sim, esse caminho é inexorável e irreversível. Na realidade, a sua colocação a respeito da sobrecarga que os juízes experimentam é pertinente, é oportuna e é verdadeira, porque o volume de trabalho e o peso das responsabilidades é muito grande. Efetivamente, para que uma pessoa leiga que não acompanha isso no seu dia a dia pudesse ter um conhecimento melhor das agruras pelas quais o juiz passa, seria necessário, seria importante, seria interessante que pudesse acompanhar o cotidiano de um magistrado. Só assim, evidentemente, haveria uma visão mais real do que efetivamente acontece. Infelizmente, nós sabemos que existem setores da mídia e mesmo setores ligados a certos grupos de interesse que não têm boa vontade para com o judiciário e procuram mascarar o que realmente acontece. Então, eu até sugeriria, se alguém tiver uma curiosidade concreta a esse respeito, que procurasse se informar bem e acompanhar o que realmente ocorre no dia a dia de um determinado juiz. Desta forma, a pessoa, sem dúvida nenhuma, vai ter um diagnóstico pessoal muito mais preciso e muito mais próximo da realidade. Por isso mesmo é que, ao conceber esse novo sistema, nós tivemos a preocupação fundamental de não criar mais um motivo de sobrecarga para o juiz. pelo contrário, ao contrário ou diversamente do que ocorreu no tocante a algumas experiências anteriores que foram produzidas, vamos dizer assim, que tiveram outras origens, nós buscamos estabelecer uma sistemática que permitisse ao juiz fazer aquilo que lhe confete, ou seja, decidir e determinar o cumprimento da sua decisão. Por isso mesmo é que nós atribuímos, em regra, a tarefa de executar essa decisão a quem, de fato, deve fazê-lo, que é o escrivão diretor subordinado ao magistrado e os respectivos escreventes. Desta forma, então, em regra, o que haverá será uma determinação do juiz no tocante a penhora de determinado bem com sua execução pelo cartório, pela serventia judicial, que encaminhará essa comunicação, que encaminhará por via eletrônica a certidão correspondente ao oficial de registro de imóveis, ao qual competirá, por sua vez, a averbação. Mas, no tocante à conciliação das formalidades necessárias, as formalidades que os atos processuais pressupõem e as novas ferramentas informatizadas, eu lhe diria que esse sistema é realmente apenas um instrumento, é apenas um veículo para que aqueles mesmos atos processuais, com todas as suas solenidades, com todas as cautelas e com todos os requisitos que a lei estabelece, sejam praticados. Tanto na primeira ponta, que é a do ofício judicial, quanto na ponta final, ou seja, no que diz respeito ao destino, que é o registro de imóveis. Desta maneira, quando for, então, encaminhada a certidão de penhora ao registrador, vai haver o preenchimento de todos os requisitos que a legislação atual impõe. Ou seja, o título há de ser prenotado. A prenotação corresponde ao protocolo do registrador, que é muito importante porque na esfera do registro de imóveis ela confere prioridade, é uma formalidade essencial. Vai ser respeitado o prazo de qualificação do título previsto nas normas de serviço da Corregedoria Geral, que é de 15 dias, sendo que o prazo total da prenotação é de 30 dias, ou seja, esse é o período pelo qual a prenotação permanece válida. E após a qualificação, caso o oficial registrador entenda que por algum motivo aquela penhora não pode ingressar no fólio mediante a verbação, então ele expedirá uma nota de devolução arrolando as razões e encaminhando isso também por via eletrônica ao juízo de origem, ou seja, enunciará eventuais exigências que devam ser cumpridas pelo interessado. Desta forma, se mantém íntegro, se mantém ígido o sistema registrário presente, e fica muito claro que a penhora online não é uma inovação no que diz respeito ao direito material. Não. Ela apenas é um instrumento de agilização que todavia preserva na sua integralidade todas as formalidades legais. Tá, certo. Doutores, infelizmente, nosso tempo se esgotou. Doutor Barone, foi um prazer tê-lo pela primeira vez no nosso programa. Espero que seja a primeira de muitas visitas do senhor aqui para nos ensinar um pouquinho mais sobre temas tão importantes que estão afetos à Corrigidoria Geral da Justiça. Agradeço. O prazer foi meu. Tá certo. Doutor José Antônio, eu gostaria de contar sempre com a participação do senhor e a presença sempre brilhante do senhor para passar para o nosso telespectador tanta capacidade e tanta percussiência. Parabéns pelo trabalho dos senhores. Parabéns pelo trabalho da Corrigidoria Geral da Justiça em São Paulo. Muito obrigado. Nós ficamos à sua disposição e queremos ressaltar que esse trabalho só é possível graças à atuação segura e firme do Corrigidor Geral da Justiça, desembargador Rui Pereira Camilo que tem prestigiado todas essas iniciativas e as tem incentivado de maneira entusiástica, de maneira idealista e que só, portanto, nos tem dado tranquilidade para trabalhar e para desenvolver essas ideias.